Eu vejo que grande parte das pessoas, elas querem no mesmo tipo de auto-engano, não tomam a consciência e dão um indevido valor à mudança de condicionamentos. Então a pessoa tem um condicionamento não salutar, como vai o uso do álcool, o uso da droga, o uso do comer compulsivo, uma alimentação inadequada, o tabagismo, sei lá. Ela tem um condicionamento que foi criado no espaço-tempo e aí ela dá um devido, um indevido valor na ocorrência da mudança do condicionamento. E não tem a percepção do que é que realmente importa. Não é a ação em si que é o importante. É porque está mudando o condicionamento localizado, mas tem outras coisas. Não é a ação em si que é importante, mas a percepção, a atenção da coisa. Exatamente. E não é percebido que o mais importante é a atenção, é a percepção. Então nós estamos muito condicionados à ação externa. É que não é ação, né? Então, por exemplo, as pessoas, eu lembro que tinha um confrater, toda vez que a gente se encontrava, ele vinha muito assim, principalmente no início dos nossos contatos, ele falava assim, ah, eu estou querendo saber qual que é a ação correta, o que é a ação. E não consegue perceber que eu quero saber. Então, quando eu quero saber, eu quero ter qual que é a percepção. Porque se tiver a percepção, a percepção já é a ação. Então a transformação de qualquer padrão não é pelo esforço de você exercer um padrão contrário ao padrão de condicionamento que você tinha. Tanto que a gente já viu isso, a gente conhece na própria vida, como conhece de observar na vida de outras pessoas, que há uma euforia muito grande quando você consegue parar, deter, momentaneamente, um padrão de comportamento que você já percebeu como insano, mas que passado um determinado tempo você já começa a relaxar essa empolgação, e tem aquilo que as pessoas falam de recaída, né? Como não teve uma compreensão daquilo, volta aos velhos hábitos. Não teve uma compreensão total, houve uma compreensão fragmentária da coisa. E essa compreensão fragmentária faz você ter esforço. Só que o esforço produz o desgaste de energia. Aí você vai vazando essa energia, vai vazando essa energia, chega um momento em que você, sem essa energia, a mente fica embotada, produz a desatenção, e na desatenção você liga aquele, ah, foda-se, vou lá e tudo que eu não pratiquei do condicionamento anterior, eu pratico ali numa questão de dez minutos, certo? E aí vem novamente a mente com aquele... reforçando aquela autoimagem negativa que todos nós temos, e que tentamos desesperadamente esconder de nós mesmos e dos demais, essa autoimagem negativa que nós temos, né? Essas recaídas comportamentais, essas recaídas nos velhos condicionamentos, que nós já sabemos que é um condicionamento nefasto, produz aquele negócio da culpa novamente, né? Leva lá no que eles chamam de baixa autoestima, todas aquelas coisas lá, né? Tudo nomeada pelo ego. Então eu percebo essa indevida valorização que se dá à ação. O valor não está na ação, o valor está na percepção total da coisa. Se tem realmente uma percepção total, ela é libertária, sem esforço e sem tempo, ela é atemporal, ela liberta mesmo, não tem mais espaço de tempo, não há possibilidade de retorno a isso. Quando se viu a coisa completamente, não intelectualmente, não verbalmente, não só sensorialmente. Mas se tem uma completa percepção, mente, coração, corpo, sentido, se tem isso, isso não tem mais espaço. Então é a percepção que é o que liberta e não a ação. Sim, porque a ação vinda da mente, ela é toda condicionada, ela está baseada e embasada em todos os condicionamentos no passado, em todo aquele que vê de memória, ela está baseada nisso. Então não é ação, é mais uma reação. E ela não liberta. É óbvio que se você ficar muito tempo batendo a cabeça na parede, se você parar de bater a cabeça, você vai sentir uma melhora. Agora, se você não compreender o que é que te faz insistir em bater a cabeça na parede, vai voltar a bater. Você vai voltar a bater. Pode não bater na parede, mas vai bater em outro lugar. Exatamente, você pode parar de bater a cabeça na parede e escolher a porta do armário. E achar que por a madeira ser mais macia que a parede, você está tendo uma melhora. Mas o padrão ali continua. Então se não tem a percepção total... Do padrão, tem que perceber como funciona, como que é o padrão de funcionamento dela. Fica só migrando para mudanças que são superficiais. E que não põe fim a essa estrutura que é produtora de conflito. Isso aí está profundamente claro. É, mas é isso mesmo, né? Enquanto não compreender essa estrutura, como ela funciona, a forma... Porque você pode ver essa questão do padrão. É padrão. Ela é sempre fazendo a mesma coisa. Esperando o padrão, é aquilo que você faz sempre igual na espera de um resultado diferente. Mas é sempre aquilo. Você vê que você fica olhando tanto você como o outro. Você vê, ó, agora vai fazer assim, 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 assim. Que é o padrão que funciona, né? O padrão de funcionamento dessa mente adquirida é dar indevido valor a mudanças periféricas. É. A mudanças superficiais. A mudanças externas, pontualizadas, localizadas. Bem pessoais, né? Que produz, é óbvio, é óbvio que produz uma euforia. É. Um alívio momentâneo. Certo, um alívio momentâneo, mas que a seu devido tempo, essas próprias mudanças se mostram insatisfatórias porque elas são periféricas. Elas não dissolveram o centro causador de conflito, o centro causador de condicionamento. Enquanto é esse centro... O trocar condicionamento não dissolve a estrutura condicionante. Isso que precisa ter essa percepção. Senão, a gente, dentro desse próprio processo, continua criando ilusão. Acreditando que melhoras momentâneas, periféricas, é realmente a restauração de um estado de ser livre de qualquer necessidade de condicionamentos psicológicos. Condicionamentos físicos. É, e se não tomar cuidado, você fica naquilo que está estabelecido. Aí vai... A mente, ela tem várias rotas, né? De fuga. É imenso o que ela tem, as opções. E isso ocorre... E quando você vê se está fazendo a mesma coisa, né? Eu percebo que isso ocorre por causa do condicionamento que nós temos de estar desatentos. Quando tem essa desatenção, entra essas ilusões que produzem euforia, na qual o eu que está viciado em euforia não sabe o que é o êxtase real, não sabe o que é a real felicidade. Confunde. É, ele acha que está vivenciando algo, né? Algo maior. É. Mas é questão de dias, ou de minutos, ou... Vai depender do processo de cada um, de meses, de segundos, vai perceber que aquilo mais uma vez entrou no auto-engano. Se instala mesmo esse estado de atenção, que é completa, é possível a formação de hábitos condicionantes. Que geram padrões, né? Ou só é possível a formação desses hábitos, desses padrões, de onde tem hábito e onde tem padrão, não tem liberdade, certo? Não tem leveza. Onde tem hábito, onde tem padrão, pode ter sensibilidade plena, pode haver liberdade plena. É, tem compulsão, né? Acabar tendo é compulsão, muita compulsão. Ou frustração, ou limitação. É. Me parece isso. É um mudar de roupa só. É. Mudar, só muda. Todas essas coisas são coisas feitas pelo pensamento. E que é lido através do pensamento, através da propaganda. O outro propaga. Você aceita a propaganda porque está desatento, é facilmente influenciável. Isso a gente vê muito, as pessoas passam as frases de Facebook sem a mínima reflexão na coisa. Se ela para um minuto, ela vê o absurdo das frases. Ela vê a contradição na própria frase. Então, por aí você percebe como que nós estamos tão desatentos, que a gente é muito facilmente influenciável. Por ideias que dão a ilusão de que ali você vai encontrar a verdadeira liberdade do espírito humano. E não é a verdadeira liberdade do espírito humano. São só situações momentâneas. São fugas físicas, fugas geográficas, fugas de padrões. É uma fuga de um padrão para um outro padrão. E na padronização não tem originalidade, não tem frescor, não tem liberdade. Não há a mínima possibilidade de ter isso. O que vai ter é ajustamento. E ajustamento vai pedir esforço. Vai pedir a tensão criada pelo esforço, pelo controle. Então, inicialmente, você tem essa energia, que essa tensão do controle pede. Mas é impossível você manter essa energia e esse estado de tensão. Isso produz um desgaste. E aí, quando produzir esse desgaste da tensão e da energia necessária para conter isso que foi visto só pela mente, a própria mente vem e pede algo diferente. E o diferente disso, que aparentemente é novo, ela vai buscar no velho. É, não tem nada diferente. É a mesma coisa, só transformado um pouquinho. É que nem uma roupa velha quando você reforma. Dá uma cara nova quando você dá uma customizada. Dá uma carinha nova, mas a roupa velha está ali. A base é a roupa velha. Pode dar uma carinha diferente, uma cor diferente, que nem o que eu gosto de tingir, de mudar e tal. A cor é outra, mas a base está ali. A base é velha. A estrutura é a mesma. É a mesma coisa. Não põe abaixo a estrutura que está viciada a funcionar de modo padronizado, a funcionar pelo modo da imitação da propaganda. Portanto, totalmente desconhecedora de uma originalidade criativa, profundamente sensível e plenificante. Outra coisa que eu percebo também é que a mente está constantemente em busca de satisfações momentâneas. E essas satisfações, elas são sempre motivadas pelo impulso da propaganda. A propaganda da cultura, da família, bate naquele momento em que você sente a presença da insatisfação. Sente a presença do tédio. E aí a mente está condicionada a buscar por satisfação. Veja, a própria palavra satisfação mostra uma ação que me satisfaça. Então, por isso que a gente está viciado na ação que não produz real ausência desse condicionamento de buscar por satisfação que acaba produzindo esforço e movimento sempre condicionado, sempre preso a um padrão, sempre preso a uma propaganda, a algo pré-estabelecido. Um desejo, né? Que não é uma descoberta real do seu existir, do seu viver. Não é algo que é encausado, não é um estado de ser que é pleno e encausado por qualquer movimento, por qualquer coisa que produz espaço e que produz tempo. A busca de satisfação requer um objeto de prazer. De prazer, portanto, produz dependência, produz movimento, espaço, tempo, conflito, medo, ansiedade, produz tudo isso. Então, o reverso da satisfação é sempre a insatisfação. Então, na satisfação... É o resultado da satisfação. O resultado da satisfação, inevitavelmente, será a insatisfação. Então, eu vejo que as pessoas estão condicionadas a essa roda de maia de buscar por objetos que prometem por satisfação. A roda da fortuna. E que nunca produz isso. Isso está sempre atrelado ao movimento, está sempre atrelado a algo, a alguém. É. E, portanto, limita a livre expressão do ser que é você. Então, não compreende que essa busca de satisfação é um dos condicionamentos que mais impedem de você saber o que é real felicidade. Que é incalzada, que é incalzada, que não tem objeto, que ela é em si. Ela não tem causa. Portanto, como ela não tem causa, ela não tem tempo. Ela não tem espaço. Ela é atemporal. Se é atemporal, nada pode roubar isso. Nada pode tirar isso. Como pode tirar isso se isso é atemporal? É. Se pode ser tirado, seria temporal. Seria momentâneo, que é o caso da satisfação. A satisfação, ela é temporal. Ela é momentânea. Ela pode ser retirada de você. É, porque ela está baseada no objeto de desejo. Só que o desejo é maior do que o objeto de desejo. É. Ele nunca está satisfeito. Ele nunca está saciado. Então, ele está sempre buscando um objeto. Para ele, o que importa é ter um objeto. Cansou daquele objeto, é outro objeto. E aí vai. E aí, nunca está satisfeito. É um poço sem fundo, né? Nós podemos falar, então, que a satisfação, ela é produto de adulteração. Sim. Ela é produto de uma adulteração e perpetua o estado de adulteração. É, ela vai propagando, né? Porque ela adultera a percepção libertária daquilo que liberta, inclusive, da necessidade de satisfação. Sim. É, ela vai te afastando cada vez mais, né? Daquilo que realmente pode te dar a liberdade. Pode te livrar de tudo isso. De todo esse jogo que acontece, né? Esse jogo de desejo, prazer e dor. É, é desejo, prazer e dor. Aí, como... não tem como, né? Pois é. Se não perceber esse joguinho, você fica aí. Escravo desse sistema que produz insatisfação e o desejo de buscar por algo novo que produza a satisfação, que logo que cai na sua mão se torna velho e produz a insatisfação que vai pedir por algo novo que produza uma satisfação que ao pegar na sua mão... e aí não termina essa roda de ilusão. Tá sempre adquirindo, adquirindo, adquirindo. É. Tá migrando, né? Tá migrando de um desejo pro outro, de um objeto pro outro e... E não tem fim a coisa e também não tem felicidade, não tem liberdade. E aquilo que é não adquirível, enquanto você tá preso nessa roda de ilusão, não pode se manifestar. Não. Não tem como se manifestar. Isso que não produz satisfação. Mas produz um êxtase que não tem causa. Que não tem nome pra... Que não tem nome. Que não tem objeto. Que não pra... É. Ele não tem objeto causador do êxtase. Não tem aquele que deseja. É. Não tem como prender, controlar, dizer esse é meu êxtase. É. Essa é a minha satisfação. Show pronome possessivo. É. Nessa busca de satisfação, nunca vai saber o que é isso. O que é esse êxtase real.